Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Kiki da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje, por livre e espontânea pressão, trouxe a minha esposa para jogar Dark Souls 3 A pedido aí dos meus familiares, dos meus primos que assistem ao meu canal, muito obrigado Um beijo aí aos meus primos Vitória e Pedro E eu resolvi trazer aqui pra ela jogar um pouquinho Obrigada gente Resolvi trazer aqui ela jogando ali o comecinho do Dark Souls 3 só pra gente ver Ela já até jogou uma vez, isso em 1933, mais ou menos Mas eu tenho certeza que vai ser divertido Então, sem mais enrolação, vamos para a gameplay Bom, eu vou colocar aqui as opções aqui Eu vou escolher aqui um... tem que ser do começo O Zero Eu acho que eu tinha aqui um personagem O que você acha de Dark Souls 3, meu amor? Fala pro pessoal, o que você acha de Dark Souls 3? Acho... Acho bom Não é o meu tipo de jogo, né? Mas... De todos os jogos, Elden Ring, Sekiro, qual que você acha mais legal? Dark Souls 3, assim, de todos, assim Posso escolher um fora dele? Pode, pode Escolhe aí Tô brincando, eu não sei Eu acho que... O Sekiro porque é de ninja De ninja Tá bom É, ele é um samurai, né? Podemos dizer assim, né? É, tipo isso Ninja, samurai Mas fala pro pessoal qual que é o jogo que você mais gosta Pra o pessoal entender Esqueci o nome dele Animal Crossing Animal Crossing É um jogo desafiante, né? É um jogo, assim, bem complicado e difícil de todos os tempos Exatamente Bom, vamos lá, olha Aqui bate Eu não gosto de jogo pra me deixar estressada Esse jogo é o jogo É um jogo que você vai curtir Você vai ver Você vai relaxar pra caramba Ó, aqui bate, ó Esse aqui Presta atenção aqui, ó E esse aqui Bola, tá? E anda por aqui Você tem que andar sempre mexendo os dois analógicos aqui, ó Pra poder enxergar Quando você vê um inimigo, ó A gente vai até um inimigo ali, ó A gente vai até um inimigo aqui Tal, tal, tal Ó, tem um inimigo aqui, ó Tá vendo? Você aperta esse botão pra dentro, ó Pum Ele vai mirar nele, ó Você olha pro inimigo E, ó, ele mirou Ficou mais fácil, ó Aí você vai lá, ó Controlando aqui, ó Tá vendo? Ó, controlando Você pode ir pra trás, pra frente, ó Tal E Bater nesse aqui, ó Tá, você podia ter me dado essas instruções offline Não, mas a graça é ser assim mesmo Vai lá, vai embora É na direita Isso, segue aí Aí Isso, bate Boa Isso aí Segue a vida Pega aí com o X É que eu tô com os comandos do Nintendo também É, eu sei, eu sei Segue a vida Vai embora É assim que faz Isso, mas você tá longe dele O personagem não tá vendo O personagem não tá de óculos Aí, boa Agora vai embora Bora Vai seguir na beira Isso aí, ó Tá bem pra caramba Tô jogando muito Tu tá arrasando Foi isso que eu joguei Pra esquerda Vai cair aí Já tô dando Já, já Dei logo Foi isso que eu joguei No jogador ruim Foi Foi sim Ah, então eu já sei Qual que é o primeiro boss Mas é exatamente essa que é a intenção Ah, tá bom Acende aí a fogueira Ah, tá Oh, eu dei o comando do Nintendo Eu sou o Nintendo Girl Vai lá Pra esquerda Opa Ai meu Deus Bote no Isso aí Eu já tava batendo Aquilo Quadrado pra se curar Cadê? Aí Agora vai lá Até que não é tão difícil Uma vez só já tinha se curado Ah tá, sorry Mas vai embora Vai embora Aqui, né Isso, desce aí O cara aí Ah, não tem não Não tem não Te engana, hein Ah Ai Meu Deus Ai meu Deus Que loucura Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó Aí Matou todo mundo Já platinou Já tá zerado Já Já tô Tá bom Já tá bom Tá bom Tá ótimo Foi muito bem Foi muito bom Muito obrigado pessoal aí Por terem vindo aí Valeu Se inscreve no canal Então vamos lá Esse aqui já é meu conhecido Esse é seu conhecido Seu amigo Seu parceiro Seu irmão Fácil Isso é um tutorial Vai que vai Vai que vai Eu sei que eu tenho que chegar Perto dele Pra eu Pra ele ativar Chega perto dele Pergunta do coração Vamos ver Vai ter um botão pra apertar Vai na frente dele Ai É mover a espada Isso Fala assim E aí Jão Vamos ver Ai eu já tô nervosa Já Já se prepara Ai meu Deus Se prepara Mira nele Já miro Mira Ai meu Deus Já mirei Meu Deus do céu Bolinha Ai eu esqueci de esquivar Bolinha Qual que é a bolinha Segura Quadrado Ai meu Deus Pera aí Que ele tá Doido E tal Eita Não pode falar palavrão Não pode Aqui no canal É pra pessoas É family friend Muito bom Muito bom Já morri? É que eu esqueço De ver aqui Em cima Tá Eu acho que eu já entendi O segredo Então vai passar agora De primeira Segunda Vai 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 Já mira nele Mira nele Pera 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 Mirei Mirei O escudo é esse aqui Se quiser usar o escudo Ah eu não sei É eu também não uso Isso Segura Melhor você se curar Bate Calma Nossa mas espera gente Me bola pra trás Eu vou tomar A poção Vai vai A poção Não é poção? É a poção Isso mesmo Poção de amor Isso Isso Vai Poção do Kuri Pera Nossa Que mentira Vou tomar mais um frasco Só pra ficar excelente Oh Ah Ai tá pegando Me pegou pela porta Pera pera Vai Vem o momento certo Ó Tem que ir já Calma Isso Não esquece que tem A estamina é o verde ali Ai meu Deus Ai meu Deus Se cura Gente Meu Deus do céu Meu personagem é muito devagar Calma Aí ó Aí bate ó Bate e vira Se cura Ai gente Que loucura Eu já tô quase matando ele Já tá quase matando Já tá quase Pessoal Já tá quase matando lá Quase no final já Vou devagar Tendo bem Tendo bem Tendo bem Tendo bem Nossa Nossa Acabou minha cura? Acabou Não é infinito Nossa Mas pra principiante Deve ser Opa Calma Ele vai cansar Uma hora eu vou ganhar ele Pelo cansado Vai Ele vai embora Ele vai falar Vou embora Essa menina é muito ruim Vai vira 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 Olha a estamina Olha a estamina Eita Meu Deus Meu Deus do céu Espera Rapaz Rapaz Vai no amor Para de ficar bolando Que você não vai ter coisa pra bater Não, mas é que ele vem pra cima de mim Se distancia dele Olha lá, você não tem pra bater, tá vendo? É por isso Segura Volta Vem pra trás Calma, deixa eu vir pra trás Deixa eu me curar Isso Você tem no cure Tá bem, tá indo bem Bate Isso Boa 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 Mais uma Ixi Nossa, você não me falou que tinha um É, lógico Vai, mira nele Ai, tem que mirar de novo Eu tenho que mirar de novo Você perdeu a mira Você tava muito longe Mira Ai, que merda Peraí, deixa eu correr dele Ai, meu Deus Eu não tô vendo ele Ai, meu Deus Mira nele Isto E Bate Bate, bate É que você tá sem estamina Fica andando Fica andando Fica andando Você tá quase matando ele Isso, fica Aí, bate Meu, se você Isso, mais Sai Segura Vem pra trás com calma Segura Segura Isso, agora vai lá bater Vai bater Não, para de bolar Ele tá mirado Para de bolar Isso Aí Mano, foi a terceira tentativa Foi a primeira É, quer dizer, gente Foi a primeira Foi a primeira Foi a primeira aí, ó Tá bom Foi muito bem Foi muito bem Eu vou fazer um canal, gente Me segue lá Vai ser Geek Girl Play Games Geek Play Games Girl Geek, é Vou tá Geek Girl Play Games Melhor Tá, tá Tá bom Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ela até conseguiu passar Achei que ia demorar Que não ia rolar Mas Deu certo Deu certo Acho que o Animal Crossing Acho que tá ajudando bastante, né Eu tô virando gamer mesmo Nossa O Animal Crossing tá te treinando, né Você tá sentindo? Com certeza Tá sentindo que você tá Cada vez melhor Com certeza É Lá eu monto Pontes Lá eu monto Inclinações Realmente me preparou Pro Dark Souls 3 Muito bom Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu o conteúdo Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu, tamo junto Valeu Fui